Couve já picada fininha, os legumes da maionese só cozinhar, as verduras do yaksoba no ponto, o gelói em lâminas prontinho para colocar só o limão e a pimenta. Sabe qual o nome disso? Praticidade. Você chega, está com pressa, já está pronto, só pôr na panela, já fica pronto. Foi por ter cada vez mais clientes querendo menos trabalho, que a família da Rebeca mudou a forma de vender as verduras e legumes na feira. Muita gente compra da gente e fala que é corrido, que tem que trabalhar e aí já prefere levar assim picadinho. Tem máquinas que ajudam a picar tudo, afinal ninguém vence encher tantas embalagens fazendo tudo com a faca. No caso do Anderson, toda a produção é vendida através da internet. As verduras que mais saem são aquelas que têm mais dificuldades no corte, como cabutiá, batata doce. Outra vantagem é que esse tipo de verdura pode durar mais. Você tem várias opções de itens que podem ser congelados e você aproveitará 100% do produto. O frango, então, tem de 13 a 40 reais, mas todo mundo só leva assim, cortado. A maioria quer levar, coitadinho, né? Já no jeito de colocar na panela. E o milho? O seu Pedro, que na verdade é conhecido como Paulo, na feira do Cepal do Jardim América, é o tempo todo preparando saquinhos com o grão. O jeito de refogar. O povo quer levar assim, sabe por quê? Porque não dá trabalho pra cortar na casa deles. E até a laranja hoje é vendida com outra configuração na feira, sem casca. Um saquinho assim, com 12 laranjas, custa 10 reais. O mesmo valor da dúzia da laranja com casca. Ou seja, assim acaba sendo muito mais vantajoso. Tanto pro dono da banca, quanto também pra quem compra. E esse tipo de produto já representa 60% das vendas. O Eduardo descasca centenas de laranjas por dia. Quem compra é quem quer consumir rápido. Eu mesmo em casa, se tiver laranja com casca, às vezes eu até deixo de chupar. Mas se tiver com casca, descascada no caso, aí é toda hora. E tá cada vez mais provado que ninguém quer descascar abacaxi. Literalmente, pra quê se dá pra comprar ele assim, picadinho? O pessoal já leva pra casa e a gente até brinca, né? Ninguém quer levar um abacaxi pra casa pra descascar, fazer bagunça. Já leva tudo prontinho, mais prático. E tem coisa mais chata do que fazer tempero? Amassar alho, descascar cebola, não, não. Já tem tudo prontinho. Obviamente, eu não vou usar os dois raquinhos em uma semana. Eu compro um, que eu gasto aqui mais ou menos uns três dentinhos pra fazer um arroz, um feijãozinho na hora. E um saquinho desse aqui é uma média de mais de 15 dias. Na feira se acha tudo. Sal, alho, pimenta, várias qualidades com ervas. Dona Maria Inês levou o alho em pasta, sem misturas. Ela prefere regular o sal, porque vai em vários pratos. O alho não pode faltar. A base, na realidade, pra mim, é o alho. Que é ele que dita a norma, tanto no arroz, no feijão, em qualquer prato que se faça. E o alho, hoje, vai estar numa receita tradicional, caprichada por ela. Eu vou fazer carne de porco na panela, como antigamente. Fritando, pingando água, fazendo até e servir com mandioca cozida. Obrigada. Obrigada.